O que é a presença da professora Maria? Que são, na educação matemática, pesquisadores muito importantes, que têm reflexões, principalmente no campo da filosofia, da matemática, na filosofia e da educação matemática. São muito importantes a nós todos, que trazem uma reflexão de fundo sobre aquilo que a gente faz em matemática e pensa em termos do ensino, da aprendizagem de matemática, mas não por uma perspectiva, vamos dizer assim, convencional. Traz, então, uma imensa contribuição a nós. A professora Maria já é aposentada há bastante tempo da Unesp, onde foi professora por muitos anos da graduação e pós-graduação. Co-fundadora do Programa de Pós-Graduação e Educação Matemática da Unesp de Rio Claro e é uma professora conhecida não só no campo da educação matemática, mas em vários outros campos. Traz a sua própria produção aí no campo da pesquisa, especialmente na pesquisa fenomenológica. O professor Sifoentes é professor da Universidade Federal do Paraná. Também tem formação no campo da matemática e da filosofia. Portanto, as reflexões que ele faz são muito distintas, vamos dizer assim, daquilo que é convencional no nosso campo. E o professor Sifoentes, assim como a professora Maria, também orientou muitos mestrados, doutorados e ambos têm ampla experiência, tanto na pesquisa quanto na prática da educação matemática. Sejam muito bem-vindos, é uma honra, uma satisfação receber vocês aqui. Vieram para uma banca, como vocês sabem, e a gente aproveita para fazer eles trabalhar um pouquinho mais. Mas é uma oportunidade para o nosso programa, para aquilo que nós fazemos, de ouvi-los. Como nós combinamos inicialmente, o professor Sifoentes vai fazer o uso da palavra, depois a professora Maria, e posteriormente eu vou intermediando também a fala deles, é uma questão que a gente considera importante. Depois a gente também pode abrir um espaço para que vocês perguntem e falem alguma coisa em relação ao que eles expuserem. Colas, obrigado pela presença, coordenador aí, que veio nos prestigiar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Agradeço o primeiro convite para esta pesa redonda. Não é um trabalho a mais, para nós é um divertimento poder pensar sobre matemática, filosofia. E, bom, o assunto que foi proposto para esta mesa é fazermos um diálogo sobre filosofia da matemática na educação matemática. Faço questão de observar que talvez filosofia da matemática na educação matemática não seja exatamente filosofia da educação matemática. Então, eu sou matemático de formação, tanto no bacharelado, quanto no mestrado, no doutorado. Minha área de formação original foi lógica matemática. E a lógica, em forma natural, digamos, me levou a assuntos de filosofia. Estou contando um pouquinho da minha história. Me levou a assuntos de filosofia e filosofia da matemática, naturalmente. E, quando ingressei na Universidade Federal do Paraná a trabalhar, ingressei a fazer pesquisa em lógica matemática, em matemática, especialmente. Só que, em alguns anos, fui convidado para um programa de educação matemática dessa universidade para preencher um vazio que eles tinham, filosofia da matemática na formação do educador matemático. E esse foi meu início de contato com a educação matemática. Então, o que vou trazer aqui para vocês são ideias que foram surgindo ao longo do tempo em meu percurso, dentro dessa interface entre filosofia da matemática e a própria matemática. Agora, também faço questão de dizer, um pouco que brincando, que meu olhar das coisas vai ser de um matemático. Em quanto que vou ler a professora Maria de aqui, de aqui a pouco vai ser do ponto de vista da filosofia. E ela vai, e ela vai, possivelmente, derrubar muitas minhas ideias que estão aqui colocadas. Nacei a visão de um matemático que incursionou em filosofia da matemática e fez alguns trabalhos e algumas reflexões em essa direção. Bom, o título que, o assunto que vou trazer para vocês é um assunto de pesquisa que estou desenvolvendo, especialmente, que comecei a desenvolver, mas não em esse momento, as ideias já estavam aí, eu queria começar a falar sobre isso. Comecei a desenvolver em 2013, mais ou menos, 2012, mais ou menos, porque se apresentou a oportunidade de receber uma aluna como orientando de mestrado, e, igual no seguinte, outra aluna como orientando de mestrado, com as duas fizemos uma primeira abordagem dos assuntos que vou trazer aqui. Elas foram, posteriormente, a fazer doctorado em educación matemática, que também eu, em esse caso, co-orientei, porque foram a Wim de Maringá, porque na nossa universidade de Ina não tinha doutorado, mas me pediu co-orientar e continuamos com essa pesquisa sobre esse assunto, e elas agora são doutoras, e, inclusive, neste ano, recebi a Elana Federal como estalliaria de post-doutorado, então estamos continuando essa pesquisa com elas aí. Eu te mostrei várias coisas que vão ficar aqui nas referências, por se não, vou deixar esses slides com o Tiago, para disponibilizar para o que quiser. Bom, então o título que, o assunto que estamos pesquisando é qual é o papel da intuição e da imaginación matemáticas, na própria matemática, e como, a partir de aí, surge uma ideia sobre o que poderíamos chamar de experiência matemática. Muitas vezes, já começo dizendo, muitas vezes se acha tradicionalmente que a matemática é, por excelência, uma ciência exata, uma ciência puramente lógica, dedutiva, qualquer coisa que seja aceita em matemáticas tem que passar pelo crivo da demonstração lógica, e, às vezes, a intuição e a imaginación se deixam de lado como apenas um auxiliar, alguma coisa que não é propriamente matemática. Para mim, a intuição e a imaginación são formas matemáticas de acesso ao conhecimento matemático, que são formas, que vamos a tratar de mostrar aqui, que não são de carácter lógico. A pesar de não serem de carácter lógico, elas têm uma racionalidade própria, não confundir racionalidade com lógica também. Ok. Então, esse outro lado da matemática, o lado não lógico, poderíamos chamar o lado B da matemática. Então, vou falar hoje do lado B da matemática. Muito bem. Espero que o tempo tenha, mais ou menos, uma media hora. Como na outra tradução, o lado B da matemática, vamos chamá-lo aí de lado romântico da matemática, também fazendo a adição um pouco à história da filosofia e à história da arte, porque tem muito a ver com arte isto. A inspiração está muito ligada à intuição e à imaginação em arte também. Então, na história da arte e na história da filosofia, há dois períodos claramente diferenciáveis. O período do classicismo, aquele período da coisa perfeita, rígida, sólida, e um período do romantismo, que é um período um pouco mais light, onde se estudam coisas não tão... onde a ordem não prima, onde a perfeição não prima, mas tem outras características importantes, que a matemática também captura em certos momentos. Então, o lado romântico da matemática. Porque aí há algumas coisinhas. Esse trabalho, então, visa esclarecer o papel da intuição e da imaginação na constituição do conhecimento matemático, evidenciando suas características epistemológicas, principalmente. Nele se faz também uma discussão sobre ontologia e racionalidade no campo da matemática. Mencionei agora que a intuição e a imaginação não são de carácter lógico, mas têm uma certa racionalidade e também têm uma ontologia a ser discutida. Ou seja, que tipos de objetos matemáticos são possíveis de serem capturados pela intuição, pela imaginação, e qual é a legitimidade desse acesso a esses objetos através dessas nossas capacidades. Entre aspas, não gosto de usar a palavra capacidade também, só para nós entendermos. Apoiados em exemplos representativos, os exemplos são muito importantes, esta ontologia, veremos, está constituída principalmente de relações internas e externas, e não propriamente de objetos. O que Poincaré já dizia quando ele falava da ciência, para Poincaré, ele dizia que a ciência não lida, a ciência em particular, a matemática, não lida com objetos propriamente. Porque talvez não temos acesso a toda a complexidade do objeto. Mas ele, sim, temos acesso a partes essenciais do objeto, que Husser talvez chamaria a essência do objeto, que está formada por relações, relações internas e relações externas com outros objetos. que não é lógico, primeiro, e depois, em base a essas ideias primárias que você coloca na hiperefera, você pode deducir algumas outras coisas que, porventura, são equivalentes ao tridimensionado do que já acontecia entre dimensões. A lógica sempre vai aparecer em outros momentos. Ok? Bom, todas estas discussões nos exigen, para poder entender a matemática, nos exigen pensar em uma matemática alargada. Tirar da mesa todos aqueles mitos iniciais que a gente tem de que a matemática é exacta, é rígida, é acabada, é sólida, é rigorosa, é lógica, todas essas coisas que pensamos tradicionalmente na matemática são um lado A da matemática. Mas a matemática tem um lado B, que é a intuição, a imaginação e todos os seus processos. Então, nós temos que alargar a concepção de matemática para que inclua aquele lado B como legítimo dentro dos processos matemáticos. Não é, repito, não são coisas auxiliares, não. São legítimas, são procedimentos de pensamento legítimos para poder atingir o conhecimento matemático, inclusive para poder descobrir coisas novas em matemática antes de se pensar em demonstrarlas lógicamente. como muitas vezes acontece. Então, uma concepção alargada de matemática. Para Juan Carreira, na matemática, eu acabei de comentar, a lógica não basta. A ciência da demonstração não é a ciência inteira, ele dizia. E a intuição deve conservar seu papel como complemento, quase se poderia dizer, como contrapeso ou como antídoto à lógica. Isso dizia Juan Carreira. Outro pensador importante do século XX, XX, o Bachelard, dizia, uma intuição não se demonstra, se experimenta. Uma intuição não se demonstra, se experimenta, e isso é fortíssimo. Nós experimentamos através da intuição. Então, esse fato já vai nos levar daqui a pouco, veremos. essa concepção alargada de matemática também, de certa forma, envolve uma espécie de quase-empirismo, um quase-empirismo. A matemática não é uma ciência como a física, por exemplo, que se baseia em observação, e experimentação, mais observação, experimentação com coisas físicas, com coisas ligadas ao sensível, físico. em quanto a matemática, através da intuição e da imaginação, vamos ver, também lida com experimentação e observação, porém, sobre objetos abstratos, que não são físicos. Então, a intuição aí não é de caráter intuição sensível, senão, digamos, talvez seguindo o plantão, intuição inteligível, que é isso que, Jusser, de certa forma, concordaria comigo. Bom, então, segundo Bachelard, a intuição não se demonstra, se experimenta, e se experimenta multiplicando ou mesmo modificando as condições de sua utilização. Assim, Bachelard apunta que a intuição matemática está mais do lado da experiência matemática que do raciocínio lógico. Uma concepção alargada de matemática deve buscar afastar a crença de que a matemática é puramente lógica e racional, com a rigidez de um pensamento formal e abstracto. Ela admite procedimentos em que uma das principais ferramentas é a lógica, claro, porém, onde a intuição e a imaginação são também formas legítimas de acesso ao conhecimento matemático. São maneiras dinâmicas de observar e experimentar em matemática. São manifestações no que poderíamos chamar de experiência matemática ou, talvez, se quisermos seguir a Platão, experiência inteligível, uma experiência inteligível em contraposição a uma experiência sensível que estaria do lado da física, do lado dos fenômenos da ciencia como é pensada normalmente. a matemática é também desde o ponto de vista uma ciência podemos dizer uma ciência quase empírica, não vamos falar de empírica, mas a palavra que estou adotando de quase empírica é a bem de Lácatos, que também pensa mais ou menos da mesma forma. Fazendo intervir a imaginação e a intuição na matemática como apontado acima, estamos aproximando das outras ciências, especialmente das ciências empíricas, pois essas razões são formas de experiência em matemática, em que, do ponto de vista metodológico, observar e experimentar são procedimentos viáveis através da intuição e da imaginação. Poincaré e Bachelard apoiam uma visão empirista da matemática, uma matemática que, como a física, por exemplo, recorre observações e experiências com os objetos relações matemáticos para conceitualizá-los. Na denominação de Lakatos a matemática seria uma ciência quase empírica e nós adotamos essa denominação. Para Euler, Euler foi um dos grandes matemáticos do século XVIII. O século XVIII foi um período na história da matemática que não foi um período lógico da matemática, foi um período altamente experimentado da matemática. Euler se baseou em muita intuição matemática para poder, por exemplo, descobrir qual seria o limite de uma série de números reales. En fim, Euler foi um grande pensador matemático que deu prioridade à sua intuição matemática mais que a uma dedução lógica. Outros matemáticos depois dele demonstraram o que ele já tinha descuberto por intuição. Então, Euler dizia, Sin dúvida, há de parecer bastante paradoxal atribuir grande importância à observação na parte da matemática conhecida como matemática pura. Pois, a opinião corriente acredita que a observação deve ser restringir aos objetos físicos. A opinião corriente. No entanto, de fato, as propriedades dos números conhecidos hoje têm sido en sua maior parte descubertas por observação e muito tempo antes de que sua vontade tenha sido confirmada por rigorosas demonstrações. Palavra de hoje. Então, a partir do discutido podemos aventar a ideia de o que entenderíamos por uma ontologia da intuição e da imaginação no campo da matemática. A intuição matemática é uma forma de percepção, porém, não é uma forma de percepção física, não vemos como sólidos, vemos como a mente. Então, a intuição matemática é uma forma de percepção, entre aspas, de ordem superior, uma espécie de visualização do gerado, o que nos revela que o que está sendo intuído não são as próprias coisas, senão as relações que as determinam, como também pensado por Poincaré. intuí-se, solinho isto, intuí-se o geral, o universal, isso é, capturam-se as relações que rigen os diversos casos particulares. Ninguém intui um caso particular concreto de algum fenômeno matemático. Aí aparece e faz sentido quando a gente trata de matemática com, por exemplo, exemplos genéricos. Um exemplo genérico é um exemplo que, apesar de ser, apesar de ser, um caso particular, ele nos traz, traz para nós, o universal desse caso particular, o geral desse caso particular, propriedades que outros casos particulares também teriam. Nós observamos um caso particular, mas não na sua concretude, mas na sua universalidade, na sua generalidade. isso é parte do que nós entendemos da ontologia, como trabalha a ontologia da intuição e da imaginación. Por exemplo, tratando de intuir, aqui temos um exemplo, tratando de intuir quantas diagonais em um polígono regular de n lados existem, primeiro observamos que nos casos mais simples temos o seguinte, um triângulo tem zero diagonais, um quadrado tem duas diagonais, um pentágono tem cinco diagonais, um hexágono tem nove diagonais, isso vemos experimentando, vendo os polígonos reais. Há indicios, com esses exemplos, há indicios de que existe alguma fórmula que determina qual número de diagonais em cada caso e deseamos descobrir essa fórmula. Essa fórmula para o caso geral de n lados. Para tanto, ajudamos a intuición revelando-le um processo, parte de sua racionalidade, de encontrar sistemáticamente as relações que determinam o número de diagonais em um caso genérico. Esse processo consiste no seguinte, primeiro fixamos um vértice, pensem um polígono de n lado, primeiro fixamos um vértice, vemos, ou se querem, observamos que de aí saen n-3 diagonais. De um vértice, um polígono de n lados sai n-3 diagonais. Por que n-3? Porque não se conta um vértice e não se contam os dois pontos conexos ou vértice, porque essas não são diagonais, são lados do polígono. Então tem n-3 diagonais. Desconsiderando o próprio vértice e dois lados consecutivos. Segundo, como isso pode ser feito com cada vértice, temos então, como temos n vértice, temos n vezes n-3 diagonais. Mas, aí também caímos na conta de que no estalho anterior, cada diagonal é repetida duas vezes, porque quando você encontra a diagonal deste ponto a este ponto, é a mesma que o ponto superior ao ponto inferior. Então, cada diagonal está sendo contada duas vezes, de aí dividimos por dois e é a fórmula. Descubrimos, descubrimos por experimentación com a diagonal, é uma experimentación de tipo genérico, descobrimos a fórmula para o número de diagonais. É claro que isso depois tem que ser demonstrado lógicamente, e a forma de demonstrar isso é, digamos, por indução matemática, de alguma forma possível. A fórmula obtida para o número de diagonais nos fornece apenas uma conjectura sobre a resposta procurada, que deverá depois ser demonstrada por algum procedimento lógico, aliás, uma das finalidades da intuição é a elaboración de conjecturas que expresem as descobertas obtidas a través dessa ação. Essas conjecturas são uma espécie de verdades provisórias que depois têm que ser consolidadas a través de uma demonstração lógica. Mas essas verdades provisórias não deixam de ser verdades em uma forma de acesso à matemática sem o recurso da demonstração. Eu vou concluir com o seguinte. Com esse processo intuitivo que envolve também uma síntese dos mecanismos de racionalidade que há por trás da intuição e da imaginação é um processo de síntese. A síntese não é um recurso lógico. A síntese e a seleção das relações determinantes no objeto descoberto. Temos intuido a fórmula que determina um número de diagonais para qualquer polígono converso dado fórmula que pode ser corroborada para outros casos particulares. Um processo é de caráter indutivo não dedutivo pois tendemos a buscar aquilo que seria suficiente para resolver uma determinada situação em que estamos envolvidos. Aliás, a palavra suficiente também é uma característica de esses processos ligados à intuição e à imaginação que não são lógicos ou suficiente. É suficiente isto para obter aquilo. Isso não é um processo lógico. Os processos lógicos são de necessidade. É necessário que isto aconteça dessa maneira. A lógica nos leva pelo lado da necessidade. Então, mais uma vez, a intuição nos põe en contacto com as características relacionadas dos objetos. eu vou ter que parar aqui porque, bom, vou falar um pouquinho mais, o texto fala um pouquinho mais na frente da imaginação mais específicamente, em vaso que com isto já temos dado uma ideia de nossa pesquisa de nossa visão sobre matemática que tem que ser alargada e de carácter quase empírico. São, claro, posturas novas teóricas acerca desses processos. Eu estou, repito, e com isto termino oleando essas coisas com meu olear de matemático, matemático que pratica dia a dia essas coisas. não é um olhar filosófico, embora a filosofia me faça raciocinar sobre certos aspectos obtidos por essa forma de pensar dinâmica de um matemático. Eu quero parar por aqui. Obrigado. Bom dia a vocês todos. Como o professor Cifuentes já disse, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito, viu, o convite. E, principalmente, porque é presencial. Principalmente, porque a gente pode estar aqui vendo as pessoas abraçando-as, aí vem o aspecto afetivo, claro, mas mais que isso é essa possibilidade de conversa mesmo, uma conversa sem o quadradinho da tela, né, em que a gente tem uma sequência bem definida. É muito interessante, Cifuentes, o que você traz aqui, e claro que você diz que você está olhando do ponto de vista de um matemático e olhando da perspectiva deste matemático, olhando para questões da filosofia e ainda esse matemático se demora nas questões da filosofia e avança conosco na questão, nesse olhar em que ele denomina o tradicional, se eu não me engano, foi esse termo, eu não me lembro bem, o clássico e o romântico, obrigada. E eu acho assim, foi incrível, e se você tem um ponto de contato com o olhar dionísico, aqui nós temos um ponto de contato no olhar da intuição, da imaginação e da lógica. e o contato está, mais do que isso, no que você nos diz logo no início, que o ponto importante é saber pensar matematicamente. Esse é um ponto forte de contato entre o pensado se for antes o meu pensar. Mais do que isso, se for antes, é muito interessante que você traz toda uma referência bibliográfica e não só você avança, quando eu estou dizendo referência porque você estudou, você se apropriou, você diz com propriedade das ideias que você foi mencionando, você vai falando da intuição, você vai falando da imaginação, você vai falando da estética, você vai falando desse olhar romântico da matemática e eu conseguiria fazer aqui um debate com você trazendo todas essas ideias para a dimensão fenomenológica e nós daríamos um salto muito grande e avançaríamos muito. E muito interessante isso, há muito tempo que se for antes e eu nós conversamos pelas beiradas, a gente nunca trabalhou junto, nada, mas a gente vai se encontrando nessas ideias. Eu não vou fazer isso de trazer todas essas questões para a fenomenologia que seria fantástico, não seria contra, seria algo, por exemplo, quando Poin Carrey vai falar do sensível, onde eu anotei a intuição não se demonstra, se experimenta fenomenologicamente, a intuição não se demonstra, se vivencia e se vivencia na dimensão do corpo próprio, que é um corpo vivente e aí tem toda uma questão morseliana avançada e o interessante é que vai se falar na constituição do conhecimento nessa dimensão e o grande problema mesmo que nós estamos enfrentando no meu grupo de pesquisa é ir da intuição à lógica, da intuição à categorização, que é mais ou menos o que você vai trazendo, quer dizer, quando nós estamos trabalhando na dimensão do conhecimento matemático ou de qualquer conhecimento humano, nós não avançamos, como humanos nós intuímos, nós imaginamos que é diferente de fantasiar, etc., e nós avançamos expondo agora inteligivelmente a compreensão por meio de uma linguagem e por aí a gente avança. Mas eu vou parar por aqui porque senão a gente ficaria um tempo muito grande que seria do meu ponto de vista e para mim seria muito profícuo. Mas o que eu gostaria muito de trabalhar seria essas ideias agora da perspectiva da educação matemática, não de uma perspectiva de como trabalhá-las no cotidiano com a educação matemática, mas trazendo ideias. Eu tenho pensado muito desde que comecei a trabalhar com a educação matemática, lá na década de 80, especificamente quando começamos com a pós-graduação em Rio Claro, que foi em 1984, ano bonito, por causa do livro do Orson Hells, em 1984, que é o que é isso, a educação matemática. E desde então essa pergunta tem persistido e para mim e em todo o debate que fazíamos ficava claro que não era uma soma da educação mais matemática, mas que era algo diferenciado, que não era só ensinar matemática de um ponto de vista, falando de matemática, de um ponto de vista da ciência clássica ou da ciência, vamos falar da ciência matemática como vista na dimensão da civilização ocidental, que foi sempre o que imperou no modo de se ensinar matemática que se denomina ingenuamente de tradicional, mas então não era isso, então o que seria a educação matemática e sempre para mim ficou muito evidente que falar em educação matemática ela está numa região de inquérito que é o entre, é o entre a educação e a educação e matemática se constituindo, se formando uma nova região de inquérito e de prática então de fazer e de pensar o feito que é a educação matemática e nessa região de inquérito necessariamente a educação há que estar presente e todas as disciplinas da educação entendendo por aí a psicologia, a sociologia, as ciências humanas de um modo geral e também a matemática e falando da matemática a matemática da ciência europeia ocidental e também as ideias matemáticas e também as ideias da história da matemática e também as ideias da filosofia da matemática então não é fácil trabalhar nessa região do entre menos fácil ou mais difícil ainda é trabalhar a prática que seria transformar a compreensão dessa região do entre numa prática pedagógica e o que eu tenho visto e tenho assistido e com muito pesar eu não sei qual o olhar dos professores que aqui estão principalmente aqui o professor Sifuentes e o Tiago qual o olhar deles mas o meu olhar é que a educação matemática nessas três quatro décadas está se perdendo ela está deixando de trabalhar a questão da matemática olhada como ciência da matemática olhada dessa perspectiva também tão romântica do lógico não acho que deva ser só por aí mas é necessário por quê agora eu vou explicitar não é possível falar do lógico tratar tratar questões da ciência matemática quaisquer itens até onde eu entendo infelizmente não sou matemática e talvez se eu fosse eu não poderia estar falando deste modo não é possível não é possível trabalharmos apenas na dimensão do romântico na dimensão da intuição na dimensão do estético na dimensão das brincadeiras do lúdico etc e o que se tem visto é muito isso se ficar trabalhando e eu estou falando de aulas de matemática do ensino básico do infantil do ensino básico do médio e mesmo do superior ficar trabalhando com esses aspectos e também trazendo muito pensar matemático que acontece em outras culturas então do meu ponto de vista o pensar matemático há que ser o ponto chave e como se realizar o pensar matemático evidentemente trazendo as ações matemáticas o que a que eu estou me referindo quando eu estou falando ações ou fazer matemático eu estou me referindo a posicionamentos que todos nós seres humanos realizamos de qualquer cultura letrada letrada ou não nós nos colocamos espaços temporalmente na frente atrás do lado deste lado daquele lado qualquer nome que eu vejo para o direito ou para o esquerdo para trás ou para a frente mas a gente se posiciona a gente se posiciona em relação aos astros a gente se posiciona em relação ao tempo sabendo que nós estamos envelhecendo que os nossos cachorros e filhos crescem envelhecem que as plantas se unificam e etc então a gente presencia a gente vivencia a temporalidade na carnalidade de tudo que nos circunda sejamos nós letrados ou não é isso que acontece e essas experiências também se conta é muito interessante que se dimensiona a distância daqui ali mais ou menos aonde que é um tirinho daqui logo chega ali você anda cinco minutos você chega é logo ali aí você começa a andar não é logo ali para quem não conhece o lugar você anda anda nunca chega e para o outro é logo ali então é uma experiência de temporalidade do tempo vivido diferente do outro mas a gente mais ou menos tem uma noção tem uma intuição da distância distância aproximada estou mais perto estou mais longe e essa aproximação nas culturas diferentes na medida que as organizações sociais avançam e acontecem as pessoas tem que ser mais exatas porque também vai entrando a questão do capital vamos dizer na cena da troca de quanto como eu vou medir esse terreno em relação àquele qual é o padrão de mensuração como que eu vou expor essas ideias e aí nós vamos tendo uma essas esse fazer matemático expresso de modo diferente em diferentes culturas e por aí nós podemos adentrar por todas as noções da etnometemática por exemplo que do meu ponto de vista elas são importantes do meu ponto de vista elas devem sim ser trabalhadas mas do meu ponto de vista elas não devem ser trabalhadas como sendo as mais importantes e como sendo o ponto chave para jogar fora um pensar da civilização europeia da civilização ocidental que é o que estamos tentando fazer neste país não sei se é só neste que é o que vocês chamam de decolonização falei certo? decolonialização decolonialização e esse movimento é muito forte não acontece só na matemática eu já vi na música eu já vi acontecer eu já vi pessoas que estudam música na faculdade de comunicação da USP se negarem a tocar Beethoven porque ele é branco porque ele é branco europeu e homem então não vou tocar Beethoven mas ele está fazendo música se formos por aí daqui 100 anos o que vamos ter? eu falei um exemplo da música pensem na matemática pensem nas ciências o que nós vamos ter? por outro lado eu vejo países bastante desenvolvidos no campo da indústria das pesquisas biológicas tecnológicas como a China como a Índia nas suas destes que importaram toda a ciência principalmente a matemática ocidental trabalham com ela estão lá na frente e nós fazemos o que? jogamos fora? nós estamos jogando fora e nós estamos jogando fora porque nós estamos nos negando a trabalhar com ideias aspas mais difíceis com nossos alunos não só porque nós não queremos trabalhar com nossos alunos que temos dó deles mas nós não trabalhamos porque nós não queremos estudar também não é importante para que vamos estudar isso? então todas as ideias que o professor Cifuentes trouxe aqui elas são sim importantes devem ser sim trabalhadas quando eu estiver trabalhando com a matemática do mundo ocidental e também a matemática que está entre todos os nossos seres humanos viventes que é fazer matemática que é uma intuição que é uma imaginação só que o professor trouxe isso na dimensão olhando para essa matemática da ciência ocidental mas ela está ali então como que eu vou trabalhar isso com os meus alunos como que eu vou trabalhar essa questão esse pensar matemático trazendo essas propriedades lógicas junto com esse outro fazer esse é o salto esse é o salto da educação matemática que se não tentarmos para isso pensem daqui cem anos o que nós vamos ter eu acho que aí está um grande crime com as gerações atuais e com as futuras nos negarmos pensar matematicamente pensar cientificamente pensar esteticamente com eles porque nós nos negamos a pensar e aí o que eu vejo que eu tenho estudado muito lá no grupo de pesquisa nosso o Tiago faz parte que é o fenomenologia e educação matemática é essa questão como toda a questão da intuição é toda a questão da da vivência vivência da intuição vivência de todos os atos que se dá na dimensão do corpo vivente de cada um portanto é individual portanto é subjetivo mas a ciência não é subjetiva o conhecimento humano mesmo na dimensão do natural e das outras culturas não é subjetivo ele é intersubjetivo é sociocultural histórico não é? então como transcender como sair daqui pra lá nós não temos que ter uma ponte porque nós já somos assim nós estamos sempre junto com eu estou aqui falando junto com vocês olhando pra vocês e assim com tudo então como é que se dá isso? fenomenologicamente retomando o curso e mesmo meloponti pra quem estuda mais meloponti mais atual talvez essa passagem ou essa transcendência que vai daqui pra lá se dá pela empatia e pela linguagem empatia é um ato também é um ato é um ato de estar junto de perceber o outro como diferente como igual quando humano o outro como diferente como chegando a mim quando uma coisa um objeto qualquer animal nós percebemos que é algo que é eu né? diferente de mim se eu olho pra outra pessoa eu a vejo como igual e como diferente e aí está a base do aceitar o outro como igual mas sempre como diferente também então esse aceitar como igual como diferente nós estamos numa dimensão que vai contra a ideologia dominante no momento atual que é igualar tudo e todos todo mundo tem que ser igual nós não somos iguais nós somos diferentes um do outro e ao mesmo tempo nós somos iguais a um do outro é esse ato de empatia que me permite ver o outro como igual o que eu tenho de igual a vocês? eu sofro vocês sofrem eu tenho dor quando algo me pica vocês também tem pode ser que eu sinta mais vocês menos não sei eu tenho fome vocês também tem eu preciso comer vocês precisam comer sinto frio vocês sentem eu sinto dor quando eu perco algo que eu gosto muito eu sei que vocês sentem também pode ser que sintamos de modos diferentes e por aí vamos então somos iguais nós nascemos não sabemos porquê e de onde a gente vem quem nos responde isso já não é um pensar inteligente já é um pensar diferenciado humano não científico nem filosófico o filosófico pode jogar perguntas a resposta não vem da filosofia e para onde vamos também não sabemos então nós sabemos que nós temos uma vida que se vive se vive no espaço temporal e no espaço do aqui e agora caminhando para não é isso? todos nós somos assim sejamos brancos pretos sejamos desta ou daquela nacionalidade todos nós somos assim tão fácil tão difícil não é? mas essa dimensão já é uma dimensão da educação de um olhar para além do ensino e quando olhando agora de um ponto de vista da filosofia da educação matemática que precisa sim da educação da filosofia da educação e precisa sim da filosofia da matemática e da matemática mas olhando dessa perspectiva nós temos então uma diferença e foi difícil para chegar nisso entre o ensino e a educação e a formação da pessoa e o ensino aí eu seguindo uma discípula de Rússia que é a Edith Stein o ensino ele ele se volta o fim do ensino é a formação intelectual ou da inteligibilidade e se eu pensar agora então como que eu qual seria o fim do ensino da matemática quando eu faço educação matemática eu tenho que trabalhar com o ensino certo porque quem faz educação trabalha com o ensino trabalha com o ensino trabalha com a educação e tem no horizonte a formação da pessoa então qual o ensino para formar essa parte intelectual a inteligibilidade que ensina esse veja que aqui quando o professor Sifuentes traz a questão da intuição da imaginação nós vamos tendo o que trabalhar o ensino mas não só eu tenho que trabalhar também os aspectos da matemática os aspectos que o professor chamou de clássicos eu poderia olhar por aspectos lógicos para as questões da propriedade do objeto matemático por que que a matemática é exata ela não é exata porque eu faço uma estatística para dizer isso é exato não é aproximado ela é exata por que aí entram as propriedades lógicas certo e saber que quando eu falo o que é exato em matemática e trabalho com exatidão por exemplo de um objeto qualquer ou de uma fórmula essa exatidão ela ela se mantém como tal e como verdade na dimensão que alguns chamam de domínio eu falo de uma perspectiva da dimensão de um olhar de uma teoria ela não é verdade para todas as regiões do conhecimento humano ela não é uma verdade que deva ser posta para tudo para todos em todas as áreas sejam religiosas seja religiosas seja política seja econômica ela é verdade naquela teoria porque se eu mudar a teoria eu também vou mudar a perspectiva e vou mudar as propriedades tá certo então nós temos que trabalhar o que diz a exatidão matemática e não só falar eu tenho que mostrar eu tenho que trabalhar isso o meu aluno seja uma criança de quatro cinco anos podemos trabalhar de alguns modos seja menino de oito nove dez anos seja adolescente seja na universidade eu vou trazendo dimensões diferentes para trabalhar e é muito interessante porque eu já orientei teses por exemplo do Emelis em que ele mostra que quando você trabalha determinadas teorias vamos supor que ele ele traz ele trabalhou muito com livros didáticos etc e muito assim quando se ensinava bastante na dimensão até ele fala que o Euclides foi um grande didático ele ficou como um modelo didático para quem ensinava matemática até quando se entra com a matemática moderna estou falando o que menos diz então quando você olha daquilo e começa a ensinar essa teoria vai até aqui depois quando você entra com outra muda a perspectiva e às vezes o professor muda não digo que seja eu ou ele mas eu estou dando aula aqui na oitava série sei lá e ele vai entrar no segundo colegial ele entra com tudo para dar aquele tema e ele não olha o que mudou em termos paradigmáticos o que mudou em termos da teoria com a qual ele está trabalhando pensemos por exemplo na álgebra que muda quando você vai até o segundo grau e depois na universidade então há um gap aí e todo mundo fica perdido porque não sabe por onde vai e é simplesmente a álgebra só que está mudando a perspectiva com a qual está trabalhando e isso tem que ser mostrado como tem que ser mostrado qual a intuição que está por trás e aí isso é o que eu chamo de ideias essenciais quais as ideias essenciais se eu eu aceito que elas não me chegam por telepatia o que alguém me falou no sonho como é que elas são construídas como é que elas são constituídas de onde vem essas intuições vem aqui de um fato nós somos humanos nós estamos todos aqui nessa dimensão do sentir do experienciar do achar bonito de gostar de não gostar e daí como é que a gente vai pra frente essas são questões que tem que ser postas trabalhadas e trabalhadas em dimensões diferentes não sem mostrar articulações e se mostrar não é falar é realizar e fazer pensar sobre e aí entra toda a questão do pensamento matemático tá certo porque estamos falando de quem estamos falando de professores que estão dando aula de matemática então não posso jogar matemática fora e não vou jogar nem a matemática do mundo ocidental e não vou dizer que ela é a mais importante e a verdadeira e que os outros são porcaria não nós temos modos de conhecer modos de fazer em diferentes culturas e por aí quando a gente fala então qual é a meta como compreender qual é o fim do ensino do ensino e aí no caso a gente trouxe a matemática isso do ensino qualquer que seja é a formação do intelecto eu tenho que formar o intelecto que pensa ele tem que trabalhar com todas essas dimensões senão eu estou me negando eu estou me negando a formar o intelecto das pessoas esse é um crime e a educação ela trabalha com a visão da pessoa como um todo todo aluno que me chega é uma pessoa eu sou uma pessoa que estou com ele eu não sou eu sou eu sou diferente mas sou igual vamos trabalhar isso temos que trabalhar nas suas dimensões claro que o professor tem sim uma autoridade se ele não tiver autoridade ele não tem nem que estar ali o que significa essa autoridade não é ser autoritário é poder falar expor ajudar entender mostrar onde está o pensamento dele fazer com que esse pensamento aconteça então qualquer fim dessa educação que não erra então só não é já está numa outra dimensão que não é a formação do intelecto é a formação da pessoa que é um ser singular porque é único cada um é único diferente de todos e é igual a todos onde está isto? no singular e na totalidade está não é numa dimensão intelectual está na questão da comunidade comunidade que me dá essa dimensão intersubjetiva de estar com os outros de conversar de entender as verdades de entender o diferente não é de entender entender vivenciando entender se posicionando entender tomando decisões e por aí então nós vamos tendo as diferenças entre o fim vamos falar assim ou a missão do ensino e a missão da educação que estão juntas certo? e por aí eu vou entendendo hoje de como modo talvez um horizonte mais expandido o que seria essa educação matemática e o que é essa esfera do entre cada vez que eu me debruço sobre isso eu vejo que é uma esfera muito difícil de atuar nela de compreendê-la porque exige sim esse pensar e infelizmente as pessoas que veem a maioria das pessoas que eu vejo nos diferentes cursos que vão pelo Brasil tanto de educação matemática como de educação para ciências como na educação etc tem a ver com o mais simples do que ser matemático mas é mais difícil porque tem que saber sim matemática tem que saber pensar a matemática e tem que saber entender essas noções que estão para além de um pensar a matemática estruturada logicamente posta em teorias para resolver problemas de suas aplicações mas saber das suas ideias trabalhar com essas intuições com a imaginação trabalhar com esses aspectos entre aspas românticos também eu fico por aqui acho que nós demos não sei se ficou bom mas eu gostaria de ter dito isso para todos isso tem me preocupado muito na área da educação matemática obrigada bom não sei nem o que perguntar acho que a gente tem pelo menos mais uns dez minutinhos para a gente conversar e ouvindo o professor Sifoentes e a professora Maria as ideias vão fervilhando a gente vai pensando em várias questões e essas ideias de fato é um jogo difícil olha eu com o de fato de novo o Denise hoje de manhã eu falei para ela estou falando muito de fato de fato é um jogo difícil de pensar uma concepção diferente de matemática que o professor Sifoentes traz na qual você tenha aspectos formais aspectos lógicos aspectos clássicos e pensar ao mesmo tempo num desdobramento em termos de educação matemática em que você trabalhe com essas ideias de matemática o professor Sifoentes é uma divisão alargada e que não se perca a matemática em termos de educação matemática porque nós estamos numa área e você menciona educação e ciências que muitas vezes essa aderência à própria ciência à própria matemática fica prejudicada eu como coordenador ex-coordenador como atual coordenador fui coordenador do programa muitas vezes a gente teve algumas dificuldades algumas dissertações e teses que foram a gente sempre tentou fazer esse diálogo com os orientadores e com os orientados de que muitas vezes as dissertações e as teses não tinham aderência à área o que é uma coisa muito perigosa porque você está falando de educação matemática você está falando de matemática indiretamente ou está falando de ciência e educação e ciências e isso é um risco que a gente corre então na medida em que a gente se aprofunda nas ideias filosóficas na necessidade de entender algumas dimensões para além dessa estrutura mais formal a gente precisa pensar com rigor e cuidado como é que a gente não se afasta das nossas próprias origens mesmo daquilo que gera os problemas da educação matemática e gera os problemas da educação de ciências que é formar intelectualmente como você disse entendo assim os nossos alunos com uma visão de ciência os nossos alunos com uma visão matemática intelectualmente falando e ao mesmo tempo com a formação da pessoa eu não sei se as experiências que vocês têm são parecidas com as nossas mas isso é algo assim que consigo pensar realmente num salto que é necessário e numa dificuldade que a gente tem que articular esses dois movimentos pensar a ciência e matemática ou pensar a matemática e pensar a educação matemática com essa com essa estreiteza necessária para não se perder vou usar um termo aqui para todos o objeto que a gente está tratando professor Sifoentes e professor Maria então é o que eu estava pensando e talvez em termos de pergunta de ouvir o professor Sifoentes eu estava aqui pensando num contra exemplo para a sua ideia de intuição por exemplo o professor disse que a intuição é ver longe é ver antecedência antecipar determinadas questões mesmo que ainda não dê conta de reunir isso formalmente vamos dizer assim e que isso é importante na constituição do conhecimento matemático mas eu fiquei pensando e talvez seja uma viagem total mas vou dizer assim professor e quando eu tenho uma ideia equivocada vou dar um exemplo em termos de método eu quero um método para tudo pensar no Descartes pensar eu quero um método que dê conta de tudo então esse é o método que não é o método só da ciência como a Maria falava esse método que aparece na ciência moderna é o método que vai resolver a vida você pega o Francis Bacon você vai ter uma vida melhor você vai ter tecnologia que vai fazer com que você viva mais que você atinja o ápice da felicidade humana acho que esse é um termo inclusive que eles usam como é que fica professor essa ideia por exemplo da intuição quando eu penso para essas ideias que me parecem ideias exageradas não sei se o professor já pensou nisso ou se é uma possibilidade de pensar mesmo em termos de objetos matemáticos qual é o problema que você quer que responda se existe tal método ou se minha intuição me diz que existe ou não existe tal método não se essa ideia de intuição ela permanece para ideias equivocadas para ideias o professor toma a intuição como algo sim bom eu posso falar sobre primeiro a intuição matemática é essencial no pensamento matemático permítame antes responder ou comentar a uma palavra da professora Maria que dizia em algum momento que essas ideias sobre intuição e imaginação que eu coloquei no campo da matemática como seria pensar no campo da matemática eu acho que é impossível tirar do campo do ensino de educação matemática porque bem junto quando eu faço uma disciplina de matemática propiamente não só me dedico a demonstrar coisas no próprio processo de ensino como eu insisto na forma de pensamento matemática no próprio processo de ensino já vi naturalmente ideias ligadas a intuição a imaginação para contornar as ideias matemáticas e posteriormente fazer a demonstração correspondente eu não poderia por exemplo montar só uma disciplina sobre intuição e imaginação sem falar de matemática naturalmente aparecem no processo de no caminhar ou seja intuição e imaginação aparecem naturalmente no caminhar dentro da matemática não estão deslocadas dessas Agora tratando de encontrar um exemplo se eu posso intuir algo sobre em cima de coisas erradas sim bom eu não tenho que ser um grande cientista por exemplo na física seria um exemplo concreto no século XX no início da física atômica mecânica quântica por exemplo vocês não sei se têm escutado falar da famosa função entre aspas deuda de Dirac deuda de Dirac é uma pseudo função que matemáticamente não é uma função que tem muitas propriedades iniciales contradictorias mas no entanto Dirac inventou criou esse assunto como um mecanismo matemático para entender certos problemas de física atômica e de início esse mecanismo que não era matemático propriamente deu certo nos cálculos deu certo nas previsões de certas coisas então os matemáticos se perguntaram mas como ele pode dar certo em algumas previsões físicas se a matemática que está por 3 está agarrada aí claro os matemáticos tiveram que se debruçar sobre isso mais de 20 anos depois estou falando dos anos 20 nos anos 50 recién um outro matemático francês chamado Laurent Schwartz ele criou uma teoria chamada teoria de distribuidores que deu conta desses casos particulares mas de uma forma agora lógica legítima que isto resultava um caso particular mas não um caso particular um delta de Dirac que não resultava um caso particular próprio porque ele é imprópria mas com outra perspectiva dentro da teoria de distribuidores havia um outro objeto que se comportava igualzinho que o delta de Dirac então já todo se consertou então a gente pode imaginar e precisa Dirac um grande físico prena novedo de físico precisa de uma grande imaginação para poder inventar uma matemática que lhe sirvesse para isso o mesmo aconteceu imagino que no mesmo aconteceu no início do cálculo diferenciado porque quando Newton Isaac Newton criou começou a desenvolver a física chamada física newtoniana a física clásica as famosas leis de Newton ele não usou cálculo diferenciado no início ele usou o método euclidiano mas pouco a pouco viu que os problemas que aparecían aí ligados ao movimento da física movimento de partículas etc viu que a física newtoniana não dava conta de tudo então ele pensando começou a volar alguns métodos que ele não tivesse em conta desse novo fenômeno ou seja uma invenção matemática baseada em fatos físicos e uma necessidade teórica de resolver situações que antes eram incompreensíveis então eu acho que se inventa em matemática a lei de Euler decía Euler foi um grande pensador matemático do campo da intuición matemática ele é claro lógico sabia muito da matemática da época mas ele estava no início do cálculo diferenciado de integra um século depois de Newton onde eles trabalhavam com coisas aparentemente contradictorias que eram famosos infinitésimos números infinitamente pequenos porém não nulos então que bicho era esse não tinha propriedades concretas satisfactíveis satisfactorias no entanto do ponto de vista instrumental ou seja como método dava certo nas contas então matemáticos posteriormente se desluzaram mas porque eram certas nas contas se os infinitésimos são bichos raros que não deveriam são como virus que devem ser eliminados por alguma vacina a vacina veio no século XIX criando análise matemática que é uma forma de resolver eliminar esses bichos aparentemente contradictorios mas mantendo todas as propriedades boas matemáticas que já se tinham resolvido ok então aí aparece análise matemática no século XIX é um jogo essa intuición é um jogo não lógico obviamente você tem razão de perguntar se pode partir de setor contraditório sim podemos mas isso a intuición vai resolver aos poucos para não levar finalmente usando a lógica não levar a algo coerente é um processo natural da ciência tanto em física quanto em matemática e em outras áreas da ciência não sei se respondeu então se foi antes você respondeu exatamente se eu pensar matemática você não pensa matemática sem a matemática e sem fazer matemática então à medida que vamos ensinando determinada teoria e agora eu vou falar num caso lá da Rose que está trabalhando com o Goethe ela já estudou bastante o teorema do Goethe etc mas como que ali dentro desse teorema todo da completude do outro como é que se dão onde estão essas intuições certo onde acontecem essas ideias primeiras como é que vai se dando esse caminho todo que o professor está falando realmente ele não é separado eu não posso fazer uma prática hoje é só intuição hoje é só desenho hoje é só vamos falar estética e hoje é só lógica se eu fizer isso eu joguei tudo fora e é isso que está difícil é essa dificuldade que você tem no curso com os outros professores qual que é a dificuldade é um matemático saber matemática e saber trabalhar e pensar matemático com a matemática o que é esse pensar matemático é trazer todos esses aspectos que estão ali presentes é trazer intuição é trazer todos esses caráteres esses aspectos que o professor trouxe como românticos e é trazer a lógica é trazer as propriedades é trazer todo o caminho da exatidão que vai se colocando e conversar sobre agora filosoficamente o que significa essa exatidão e o que se demonstrou com esse teorema está certo professor? é isso mas isso é difícil de fazer isso só faz quem sabe muito quem sabe muito do que está fazendo do que está tratando e aí algumas algumas discussões a respeito de currículos de licenciatura ficam na dimensão por que tem que estudar isso aqui eu só vou ensinar só tal coisa lá nas primeiras séries e no segundo grau não tem então eu só vou repetir eu só vou reproduzir o ensinado sempre do mesmo modo eu não tenho que ter um olhar maior mais aprofundado mais abrangente que me permita ir à frente e trabalhar essa matemática como o professor falou com um olhar mais expandido percebe? então é uma questão de visão e do que nós queremos se nós continuarmos como estamos podemos jogar tudo fora pra quê? preciso se eu puder passar o aluno sem pensar e o professor que não pense pra quê que eu tenho na escola nem sei não é? eu queria comentar um pouco o que a professora Maria falou e que falou antes também sobre a matemática por exemplo dos indígenas enfim eu acho que a etnomatemática que é uma área muito interessante que o nosso pirata Andambrosio iniciou a pesquisa para entender a matemática dos indígenas e não só dos indígenas como comunidades sino também até eu colocaria as crianças como comunidades de pensamento para entender a matemática das crianças ou a matemática dos indígenas temos que abordá-los do ponto de vista do lado B da matemática não só do lado lógico a forma de pensar das crianças é diferente Guiaget já havia detectado isso ele é um grande cientista que nos ensina como é o pensamento matemático das crianças a matemática das crianças da geometria por exemplo não é uma geometria exacta a criança não vai saber primeiro que a distância de aqui a desse quadro são 5 metros não ele vai saber que esse quadro está mais longe que essa mesa propriedade mais de qualitativa então a criança não trabalha com medidas trabalha com qualidades e essas qualidades são formas de pensar matemáticamente sobre o mundo é uma matemática mais qualitativa e essa matemática da criança é difícil por esse motivo porque não é que já estamos digamos nosso ensino técnico nos afastou tanto do nosso lado B da matemática que que não às vezes como professores não enxergamos essa outra visão a matemática da criança é difícil já um grande pintor Picasso que acho que tinha um pensamento fenomenológico mas que tinha 15 anos já sabia pintar como grandes mestres mas aos 60 anos aprendia a pintar como uma criança olha só olha só o pensamento o pensamento matemático da criança é dificílimo e é profundo tem que saber chegar nele e acho que uma ferramenta é interpretar essa forma de pensar que é uma forma de pensar não é uma matemática sistematizada é uma forma de pensar isso que tem que ser promovido no ensino elementar já depois claro conforme a idade avança já entram a funcionar também aspectos lógicos combinados com intuição etc então queria comentar isso muito bem alguém tem alguma pergunta alguma questão a fazer por favor vocês me escutam aqui bem obrigado pelas palavras dá muito o que pensar e nesse sentido eu gostaria de perguntar para o professor Cincoentes no sentido da intuição como ideias primeiras ideias primárias em que momento que a imaginação entra e se é separado e como se dá esse processo de intuição imaginação o pensar matemático como que se há relação ou se é pensado de forma disjunta como que que momento que entra a imaginação porque a partir do momento que eu penso intuição como sei lá como o perintuicionismo com ideias concretas como que a imaginação interfere nisso se se relaciona e que processo é isso bom a segunda parte da minha palestra que não tive tempo de falar um pouco mais disso como disse eu vou deixar os celulares com o Tiago para quem quiser mas resumidamente o seguinte a intuición e a imaginación não são fenómenos independientes uns dos outros claro que en um momento atua um en outro momento atua outro se combina por exemplo eu coloquei imaginación e intuición aparentemente separados quando dice vou relacionar intuición com descoberta e vou relacionar a imaginación com construcción em principio como hipótese de trabalho funciona para entender algumas diferencias entre eles mas de fato eu imagino coloco como minha versão disso que a intuición é de fato o ato que me permite descobrir algo que já existe e a intuición é o ato que me permite construir algo que ainda não existe essa invenção não é irracional não é uma ficção tem que haver uma racionalidade por trás por exemplo para construir um objeto de quatro dimensões que eu não sei como vai ser me baseio em coisas que conheço de três dimensões e depois extrapolo essa extrapolación não é uma ficção essa extrapolación tem sua racionalidade nos certos aspectos de aqui posso traduzirla por analogia o processo de pensamento por analogia é um dos grandes processos de pensamento matemático no campo do lado B da matemática a analogia não é um processo lógico é traduzir algo de algo de um campo que se conhece para outro campo que se desconhece mas que há certas similitudes há certas então por exemplo eu acho que o exemplo que debo repetir mais ou menos quando você quer entender uma hipersfera em quatro dimensões primeiro tem que entender bem a esfera em três dimensões de aí construir a hipersfera por dados básicos como que coisa vamos a pensar em termos de geometria analítica piensen conmigo não tenho nada para escribir uma esfera em três dimensões é uma equação cartesiana da forma x² mais y² mais z² igual a 1 digamos esfera de meio 1 tem três variáveis xyc igual a 1 então isso me dá a ideia de que uma possível hipersfera em quatro dimensões seria algo parecido só com quatro variáveis xyc igual a 1 seria x² mais y² mais z² mais w² igual a 1 essa seria a esfera a hipersfera de raio 1 bom esse é meu dado inicial eu vou chutar dizendo ah isto vai ser minha hipersfera isso é uma imaginação uma invenção porque só baseado esses dados não sei se a hipersfera vai ter todas as propriedades entre aspas bonitas que tinha a esfera aqui agora uma vez que construí assim basicamente essa hipersfera aí sim posso usar a intuição para para intuir se certas propriedades da esfera que tínhamos aqui entre dimensões ainda se mantém em quatro dimensões que não foram os dados iniciais que eu introducí nela então uma dessas foi se eu corto uma esfera aqui em três dimensões por um plano corta um círculo então será que lá também acontece o mesmo lógico que um plano aqui bidimensionado tenho que traduzir como uma espécie de hiperplano que vai ser tridimensionado em quatro dimensões então se eu corto a esfera de quatro dimensões por um hiperplano que é tridimensionado que resulta? será que resulta uma esfera que seria o equivalente a um círculo? então isso aí usa a lógica para primeiro intuir que isso poderia ser verdade a intuición não me garante a verdade mas me faz conjecturar que tal propriedade ainda se mantém aí intervém a lógica para verificar se realmente se mantém então é um processo é um processo dialógico a intuición imaginación e lógica se combinam em diversos momentos para construir o pensamento matemático para construir os objetos matemáticos esse é o pensamento matemático esse jogo dialógico entre essas três coisas muito bem já estamos aí com a hora adiantada quero agradecer mais uma vez a fala de vocês a presença de vocês vocês que vieram em prestigiar também e tem muitas tem um pessoal também que está assistindo aí agradeço quem está acompanhando acho que é pelo Instagram pelo Instagram depois ficam muitas ideias acho que ideias importantes para discutir daqui um pouco a gente tem outras disciplinas que nós vamos discutir um pouco dessas questões também e e fiquemos então acho que com essas ideias provocativas de pensar que educação matemática nós estamos fazendo acho que a Maria coloca isso que educação matemática é essa que nós estamos fazendo e qual é a que nós devemos avançar e que ideias de matemática sobre matemática nós temos nessa frente e para onde também nós devemos caminhar muito obrigado ótimo almoço aí para vocês quem ficar para a defesa à tarde também da Rosângela vai ser aqui e e a gente se encontra de novo a 1h30 obrigado e a gente se encontra